Olha aqui, também em 68 e também aos 24 anos, o Chico fez aquela que eu reputo uma das músicas mais bonitas dele, até porque necessariamente feita em dueto, com aquele momento em que duas pessoas cantam juntas, de altíssimo lirismo e sensualidade. Sem fantasia, vai! Vem, meu menino vadio, vem sem mentir pra você, vem, mas vem sem fantasia, que da noite pro dia você não vai crescer. Vem, por favor, não evite meu amor, meus convites, minha dor, meus apelos. Vou te envolver nos cabelos, vem perder de meus braços, pelo amor de Deus. Vem, que eu te quero fraco, vem, que eu te quero todo, vem, que eu te quero todo meu. Deixa só mais um pouquinho, vale o bene, pra ter a resposta do cara, deixa mais um pouquinho. Ai, eu quero te dizer. Aí o rapaz responde. Que o instante de te ver custou tanto pena. É isso aí. Só vim te convencer, que eu vim pra não morrer, de tanto te esperar, eu quero te contar. É maravilhosa. Depois os dois cantam juntos no fim. É isso aí. Nós temos salvação. Mas é preciso começar a fazer as escolhas certas. Por falar em escolhas certas e escolhas erradas, o absurdo se materializou agora, aqui na Justiça Eleitoral de São Paulo. Vamos lá. A Justiça Eleitoral de São Paulo, Reinaldo, censurou a publicação de uma pesquisa datafolha feita pelo jornal Folha de São Paulo em parceria com a TV Globo sobre a corrida eleitoral na capital paulista. A Justiça atendeu a um pedido da coligação do candidato Celso Russomano do Republicanos. Datafolha vai recorrer da decisão liminar. Segundo essa decisão, que tem caráter provisório, ao que parece, aspas, né, ao que parece, a pesquisa eleitoral, ora impugnada, está em desacordo com a legislação e a jurisprudência eleitoral. O juiz eleitoral Marco Antônio Martim Vagas indicou aspectos que não estariam em conformidade com a lei, como a ausência de ponderação dos entrevistados quanto ao nível econômico e regular fusão de extratos quanto ao grau de instrução dos entrevistados e simulação tendenciosa de segundo turno diante da ausência de simulações sem a presença do candidato à reeleição, Bruno Covas. O Alessandro Janone, que é o diretor de pesquisas da Tafolha, disse que se utilizou como referência da eleição de 2020 as mesmas variáveis de planejamento ao mostrar a ponderação de dados que há mais de 35 anos ditam o monitoramento dos pleitos. Uma decisão bárbara, absurda, inconstitucional. O Datafolha usa o método que usa sempre, que aliás é público, é explícito. Cada pesquisa traz ali a forma como foi feita, a ponderação, tudo. O nome disso é censura e isso fere a Constituição. Só isso.